Calma, calma, antes de você pular esse vídeo, eu só quero avisar que nesse mesmo instante que tá saindo esse vídeo, também tá saindo outros 4 vídeos, tá? Que são do Drop e a Gente do Caos, então a gente vai gravar todas, que é daqui o Matso, do TK, do Taqueiro, do VG Beats, da Felicia Rock, vão sair tudo nesse mesmo horário, tá? Então você terminou de ver esse vídeo, já vai, entra no canal e já procura o outro vídeo, terminou de ver outro vídeo, já procura o outro vídeo, terminou de ver outro vídeo, procura outro vídeo, terminou de ver outro vídeo e procura outro vídeo, tá? Por que esse motivo? Por que o YouTube não notifica todos os vídeos? Então pode ser que você perca aí algum vídeo que a gente viu e você não chegou notificação pra você, porque vão ser 5 vídeos no mesmo horário, então já corre lá, vai na página inicial do canal, vê os que te interessam e é isso, deixa aquele likezão também e comenta Salve, salve, eu sou o Júlio E eu sou a Flávia Sejam bem-vindos ao São Toril e eu chamo você aqui pra tá fazendo Felicia Rock Beijo Mortal Era Venenosa, DC Comics, Drop e a Gente do Caos Primeira vez da Felicia Rock no canal, tá? Assim, do próprio canal dela, solo, né? Então estou muito ansiosa, obviamente a gente já conhece a Felicia, né? Essa voz incrível dela, voz muito, muito, muito linda mesmo, surreal É, eu acho que ela já teve música que teve participação dela aqui no canal, mas do canal dela em si não teve ainda, mas podemos trazer, né? Inclusive recomendem esses comentários Se vocês pedirem a gente pode trazer, mas vamos lá então Era Venenosa, desconheço Era Venenosa A única coisa que eu sei sobre ela, que foi você que me contou, acho que próprio, nesse próprio trailer Que foi que ela ficava com a... É a única coisa que eu sei também Carlequina É porque eu acho que eu vi um vídeo que era tipo Pessoas que a Elerquina já ficou A Elerquina A Elerquina já ficou, tipo, ela ficou com várias pessoas E daí, entre a lista, ela tinha A Era Venenosa Aquela que fica com a Era Venenosa numa das comics Enfim, não conheço A Era Venenosa, não sei nada, literalmente, sobre ela Então vamos conhecer, através dessa música aqui, beleza? Antes de começar então, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal A gente vai ao sininho, que é muito importante A gente vai bater nessa meta de 13k até o final do ano, tá? Falta muito pouco Falta apenas 400 inscritos, a gente já bate nessa meta de 13k Que é até o final do ano, então esse país a gente até ultrapassa essa meta Bom, no caso também quero avisar que tá saindo Dragon Ball Os episódios do Torneio do Poder, que é do Goku vs. Jerem Que a gente fez em live, tá saindo lá no Centroio Animes, tá? E também no Centroio Lives Tá saindo vários vídeos aleatórios que a gente vai postar ali dois por dia, beleza? Instagram e Discord na descrição do vídeo E também tem o Seja Membro, se você quiser virar um membro do canal E receber benefícios exclusivos Como poder pedir vídeos e receber vídeos exclusivos Enfim, eu já falei muito, agora bora play Escute todas as músicas do Drop Agente do Caos Link na descrição Meu Deus do céu Nossa Mixemaster Mixemaster O que é isso? Será que não tem a ver com o Éden? Que da hora! Que da hora! Que da hora! Ah, tá! Que da hora! Que da hora! Caraca, olha esse beat! Que do reconhecimento! Que do reconhecimento! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Deixa oığı... Nossa! Que da hora! Tenho um mundo pra curar E enfim chamar de meu De um beijo mortal Indigar-lhe o vejo O seu final Sou o veneno da era Sou a nova era Que todos vão obedecer Na fina selva de pedra Limparei a terra Eu não vou ademflorescer A voz da Felice é incrível E também curti muito Essa vibe Não é um rock É um rock mais É um popzão na verdade Não é muito rap Não é muito rock É muito mais pop A Felice sempre teve esse estilo mais pop Bem mais uma vibe A música ficou muito boa E eu curti bastante a personagem Parece que ela é uma vilã Porque ela controla ali Acho que é a Liga das Justiças Não sei Mas controla os amigos do Como é o nome dele? Do Batman Do Batman Eu ia falar o Bruce Wayne Mas eu queria falar o nome Do Batman Super-herói Enfim Mas parece que ela tem Um princípio ali Porque ela falou que Ia fazer isso com quem Derrubava as árvores Não sei o que Então acho que ela meio que Sei lá Protege as florestas Ou não Não sei Não sei né Porque esse drop É referente a vilões Então Ela é vilã Sem dúvida Só que é uma vilã Que tem princípio Não é tipo o Coringa O Coringa que é doido só É O Coringa é só meio Paranáquio da cabeça mesmo Mas enfim Parabéns a Felicia Rock Parabéns a instrumental Edição também Muito muito bonita Obviamente também a Thumbna Que a gente viu a Thumbna Que tá muito muito linda mesmo Então parabéns a todo mundo Que fez essa produção Ficou incrível tá Sobre a Felicia Não tem muito o que falar Porque realmente A voz da Felicia em si É surreal É surreal o melódico Que ela faz Não só o melódico Essa vibezinha mais pop dela E também A gente já viu ela no trap E no trap Ela mandou muito 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 Perfeita Ela se encaixa também Bem em qualquer estilo de música Acredito Até se ela fizer uma música mais triste Ah tipo a da Nami Que ela fez Nossa Que ela música é muito linda É muito bonita a música Então cara Outra artista versátil Que se enquadra em todos os estilos De música também E isso é muito bom Porque ela consegue Falar de qualquer tipo de personagem Ela consegue falar De um personagem agressivo De um personagem que é vilão De um personagem que é mocinho De um personagem que é mais Uma história mais triste Então isso é muito bom A Felicia é perfeita Como sempre Sim Bom É isso então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Da reação Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Que é muito importante Ajuda a gente a bater 13k Até o final do ano Falta apenas 400 inscritos A gente já pega 300 Então se você Opa 300 Então a gente já pega 13k Então se você é novo aqui Caiu de paraquedas Não conhece a gente Seja muito bem-vindo Se inscreve aí Lembrando também rapaziada Que tem nossos outros dois canais Que é o Centro e o Animes E o Centro e o Elaves A gente tá postando vídeo Nos dois diariamente Então tá saindo vídeo aqui No Centro e o Animes E no Centro e o Elaves Então dá esse apoio pra gente Beleza Lembrando do Instagram E do Discord também Que estão na descrição do vídeo Nossos Instagrams pessoais Também estão na descrição E também tem o Seja Membro Se você quiser ver um membro do canal E receber vídeos exclusivos Que saiam apenas pra membros Ou também pedir sugestões Que podem sair tanto pra público geral Ou somente pra membro também Beleza? Então é isso Muito obrigado por tudo rapaziada E bye Tchau